Olá, pessoal! Mais uma live da Fitness Brasil, meio-dia. Enquanto esse isolamento social tá acontecendo, a gente vai trazendo conteúdos diários pra vocês. Entrando aqui nossa primeira audiência, chamando Tati. Obrigada, primeira! Alan, bodybuilder. Ah, que legal, hein? Entrando os primeiros aqui. Muito legal, vamos lá. Renan. Oh, Renan, tudo bem? Tati. Mila Leal. Tudo bom, gente? Hoje o assunto, se vocês são profissionais, se vocês são profissionais da área da educação física, se sim, vamos falar de um assunto muito bom, que é planejamento financeiro. Então, João, Alexandre, Flá, Aline, personal. Olá, pra vocês esse assunto de hoje. Bom, olha, enquanto a gente vai chamando audiência, nesse tempo de isolamento, estamos fazendo conteúdos diários, né, pra vocês. A gente espera que esses conteúdos estejam ajudando vocês a ganharem novos conhecimentos, novas habilidades, mudar comportamentos, refletir né, sobre alguns temas, como a gente trouxe o da saúde com o Walter Longo. E se vocês quiserem sugerir também temas, manda um direct pra Fitness Brasil. Rose, tudo bem? Vagas, educação física entrou também, tá participando bastante com a gente. Vitor, Lupe, tudo bom? Então, quem tiver também temas, pode mandar pra gente, tá? Fiquem à vontade. Bom, mas hoje o meu entrevistado é Fernando Alves, ele é gerente de lazer do Sesc do Rio de Janeiro. O Sesc é o Serviço Social do Comércio e ele foi criado na década de 40 com a missão de promover ações socioeducativas e contribuir com a qualidade de vida pra os trabalhadores do comércio. Só pra vocês entenderem o tamanho, né, a grandiosidade do Sesc. Ele tem 580 unidades no Brasil inteiro e ele tem mais de 36 mil funcionários. E aí, a gente vem hoje trazendo o Fernando, que acabou de entrar aqui, Fê, já te chamo, pra falar um pouquinho sobre o nosso tema de hoje. Vou fixar aqui daqui a pouquinho, tá, pessoal, pra todo mundo saber qual que é o tema, que é o profissional da educação física e a saúde, a mental e a financeira. Vocês acham que saúde mental e financeira não tem nada a ver? Tem. Fica sem dinheiro pra você ver se você dorme tranquilo, se você ficar livre de estresse. Não fica, né? Então, planejar-se financeiramente, ela é muito importante, tanto pra saúde financeira quanto pra mental. Principalmente agora, né, nós estamos vivendo tempos de várias discussões, tanto da preservação da saúde, né, com esse isolamento social, pra não expandir essa epidemia, não ficar pior. A gente teve aqui em São Paulo um dos piores índices de mortes agora, nas últimas 24 horas da quinta-feira, mas também tem um outro lado, que é o contraponto, que é a preservação da economia, né, que muitas empresas, como diz bem o Alessandro Mendes, não vão passar por esse túnel, né, elas não vão conseguir se sustentar, outras estão passando por várias dificuldades. E, quiçá, nossos profissionais da área de educação física, né, que geralmente são autônomos. E aí, como, né, você não passar por essa crise financeira? Difícil, né? Alguns estão trabalhando mais, outros menos, enfim. E aí, o Fernando vem trazendo esse assunto pra gente, porque tá aí, gente, o desafio que a gente vai enfrentar agora, como se planejar financeiramente. Então, vocês devem estar se perguntando assim, caramba, meu, eu já ganho tão pouco pra pagar minhas contas e sobrar um dinheirinho pra eu poupar? Como é que eu vou fazer isso, né? Às vezes, até você gasta até mais do que ganha, né? Mas, como eu diria a minha querida avózinha, ela falava assim, Luciana, economiza todo meizinho lá, põe um dinheirinho na poupancinha, põe lá nem que for cinco cruzado, minha avó, né? Mesmo quando virou real, era cruzado, cruzeiro. Põe lá cinco reaisinhos, dez reaisinho pra você. Porque isso vira um hábito, você vai pôr todo... Olha que sábia, minha avó. Então, vamos chamar aqui o Fernando pra gente aprender esse desafio, que é o aprendizado dessa crise, né? Eu acho que é isso que ela vai deixar pra gente. O grande desafio é esse aprendizado de como se planejar, como mudar o nosso comportamento pro lado financeiro. Então, Fê, vou te chamando aqui. E quem tiver interesse sobre esse assunto, fica aqui com a... Muito legal. Tudo bom, pessoal? Cláudia. Oi, Fê. Tudo bem, Lu? Tudo, e você? Tudo bem. Quanto tempo, hein? É, bastante agora, né? Agora mais ainda, né? Com certeza. Como que você tá aí no Rio? Tá tudo bem? Tudo bem. Eu estou em casa. É, ainda bem. Estou em casa. Estamos aqui. Estamos aqui em casa, mas diariamente estudando, analisando, dialogando, conversando com todos os players possíveis de mercado. Gente de economia, gente de turismo, gente de hotelaria, gente de política, gente de órgãos públicos, todo mundo, pra entender como a gente vai sair da melhor forma. Porque a gente vai sair, você é certo que vai. Vai sair. Agora, como a gente vai sair da melhor forma dessa situação. Perfeito. E, Fê, primeiro, né? Quero agradecer a sua presença, por você estar aqui com a gente. Obrigado a vocês. E aí, disponibilizou um tempinho aí pra você falar sobre a saúde financeira e mental. Mas, então, assim, antes da gente começar, né? A gente ficou impressionado aqui com os números do SESC, né? A grandiosidade dessa instituição, né? No país. Quantas vezes vocês atendem, em média, por dia? Só pra gente ter uma noção. Então, vamos lá. Até puxar o ar pra respirar, porque a complexidade do nosso trabalho é muito grande. A gente tem uma fórmula de contabilização. A gente tem hoje, no setor de esporte, a gente tem em torno de 15 mil alunos frequentes, ativos, cadastrados e matriculados. Mas como é que é a nossa... A inscrição do aluno... Você fala no SESC do Rio, ou você fala SESC do Rio? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, exatamente. E aí, a inscrição, a matrícula por si própria, ela não diz nada. Pra gente, o mais importante é a forma como o cliente se relaciona com a gente, e não que ele mantenha a matrícula dele ativa. Então, qual é a nossa forma de contabilização de cliente? Cada vez que o cliente vai experimentar uma aula nossa, cada vez que ele frequenta uma aula nossa, uma atividade nossa, independente de qual seja, a gente contabiliza isso como um atendimento, como uma experiência. E aí, a quantidade de experiências que ele tem ao longo do mês, é o que realmente nos mostra o quanto ele está engajado com a gente. Então, por vezes ele pode estar matriculado com a gente, por vezes ele pode estar inscrito na nossa atividade e não estar frequentando. E às vezes a gente pode mandar um e-mail pra ele, a gente pode mandar SMS pra ele, a gente pode mandar mensagens pra ele, e pode ser que ele não acesse. Então, a quantidade de vezes que ele frequenta e experimenta a nossa atividade, é a forma como a gente contabiliza a nossa relação com o cliente. E em 2019, a gente teve 9 milhões e 100 mil experiências realizadas com a nossa clientela durante todo o ano. Nossa senhora, muita coisa, né? Eu adoro o César, gente, porque ele é acessível, né? Tanto culturalmente falando, e eu já fui de shows do R$7,00, né? Como a prática de esporte, né? É muito legal, é muito acessível. Exatamente, e a gente é muito preocupado. A gente tem um país que tem uma história difícil entre a relação setor público, setor privado, setor político e projetos sociais. E a gente trabalhar com serviço social aqui é uma responsabilidade muito grande, muito séria. Então, pra que a gente possa executar esse trabalho da melhor forma, a gente precisa de muita eficiência, a gente precisa de muita eficácia, e a gente precisa de efetividade. Ou seja, que o nosso resultado, ele se perdure acontecendo. E por isso a gente faz uma gestão tão detalhada, tão segmentada dos nossos indicadores. Que muita gente perguntou, pô, Fernando, você trabalha com economia? Você trabalha... Não, eu sou profissional de educação física. O que permite a gente... Você é formado em educação física? Sou formado em educação física. Eu trabalho, tô no Sesc há 7 anos. Trabalho com educação física desde 2017, há 13 anos. Sendo que nos dois últimos anos eu tô trabalhando com toda a gestão de esporte, recriação, turismo e hotelaria. Então são segmentos completamente diferentes, por mais que eles conversem entre si, porque são segmentos de bem-estar, são indicadores completamente diferentes. Aí eu, como profissional de educação física, eu vou me tornar um especialista em hotel? Não necessariamente. Eu vou me tornar um especialista em turismo? Não necessariamente, e também não em esporte, talvez não em bem-estar e talvez não em recriação. O que eu preciso ser especialista é em pegar os principais indicadores e resultados de cada área e fazer uma gestão eficiente daquilo ali, pra que a gente possa ter sempre em mãos o que a gente fez lá atrás, o que a gente tem hoje e o que a gente pode se planejar pra fazer lá na frente. Daí que surgiu esse tema do profissional de educação física e a saúde mental e financeira. Tô curiosa sobre esse tema, mas deixa eu só te perguntar uma coisa. O que essas pessoas que você comentou, né, das nove milhões aí, de pessoas que tiveram experiências, elas conseguem fazer com os SESCs fechados? Vocês têm um conteúdo online? Então, nós temos um conteúdo online. O nosso trabalho... A primeira vez que a gente assistiu, a gente falou sobre conteúdos digitais, foi em 2013, na IRSA, em São Paulo, onde eu conheci algumas primeiras plataformas que estavam lançando aplicativos de prescrição de treinamento pra profissional de educação física. E pra mim, aquilo ali foi o grande divisor entre aplicativos fitness, que a pessoa baixa e sai um treino automático, e o aplicativo de prescrição, onde o profissional de educação física vai começar... Onde ele iria começar a prescrever treinos e dar orientação pro seu público. A partir de 2013, foi o meu primeiro contato na IRSA, em setembro. E desde lá pra cá, a gente vem estudando como se posicionar em meios digitais. Então, a gente veio entendendo o que que era uma plataforma de comunicação, o que que era uma plataforma de prescrição de treinamento, o que que era divulgação, o que que era realmente atividade técnica orientada do profissional de educação física. Então, em 2018, a gente já havia lançado um canal digital no YouTube, chamado Ative Sesc, onde a gente trabalhava com pilates, a gente trabalhava com yoga, a gente trabalhava a orientação, a divulgação do conteúdo, dos principais benefícios, dos conceitos e fundamentos do pilates, do yoga, da dança, pra população. E aí, quando aconteceu agora essa pandemia, essa reclusão, esse confinamento, algumas pessoas perguntaram, poxa, mas por que que... Como é que o Sesc conseguiu se mobilizar rápido pra isso? A gente não se mobilizou, a gente já tinha um planejamento lá atrás, a gente só potencializou, a gente só focou. Então, a gente montou uma grade de atividades que já aconteciam na unidade, e a gente transferiu pro meio digital. A aula 1, 2, 3 e 4 de yoga, a gente já tava preparada, a gente já havia lançado o Ative Sesc em 2018. Então, a gente já tinha todos os cenários possíveis que a gente poderia aplicar, que a gente ainda não tinha aplicado em larga escala. Só que quando surgiu a pandemia, o Alessandro Mendes fala muito, né? Cara, de repente vai surgir a oportunidade. Quem tiver preparado, é só fazer. Não vai precisar fazer uma virada de chave. Foi o nosso caso. Então, a gente aí lançou aí uma série de vídeos, desde a primeira semana do confinamento, do isolamento social. A gente vem lançando aí pelo menos dois, dois ou três vídeos por dia, de atividades físicas, vídeos semanais de turismo e de recriação. Perfeito. E aí, já puxando um gancho pro nosso assunto, pra nossa temática, com o fechamento do Sesc, eu imagino que isso tenha tido um reflexo econômico, né? Pra dentro das atividades. E aí, como vocês conseguiram se planejar? Vocês tiveram corte de equipe, mudança de planos? Ah, então. É um ponto que eu gostaria de falar muito, muito forte, porque... O corte de equipe, pra gente, do Sesc, ele foi uma das consequências possíveis dos resultantes do planejamento. Ou seja, o corte de equipe, ele não foi uma necessidade. Ele era uma dentre várias opções. Por quê? Porque desde 2013, desde que eu comecei a trabalhar lá, e é importante falar isso pro público, muita gente ia achar, ah não, mas ele tá trabalhando numa grande empresa, eu sou só um personal trainer individual. O conceito de gestão que a gente faz aqui, no Sesc, é o mesmo conceito de gestão que a gente faz na nossa carreira própria. Ressaltando-se que eu também fui personal trainer por muitos anos, eu tenho uma startup digital, eu tenho um empreendimento próprio já há sete anos. Então, o conceito... Realmente melhorou no digital, hein? Sim, sim, eu abri a Foco Saúde em 2014. Há seis anos, com muito orgulho, tenho meu aplicativo fitness. E aí, esse conceito, ele não muda. O olhar que você tem, ele não muda, independente da magnitude de trabalho que tem. Seja você é um profissional autônomo, seja você é um professor de escola ou de academia, seja você é um microempreendedor ou um grande empreendedor. Os conceitos são os mesmos. Então, desde que eu entrei no Sesc em 2013, devo admitir, em função de uma equipe maravilhosa que a gente tem, que é uma equipe que ela é, ao mesmo tempo, técnica, porque ela quer entregar a melhor experiência para o cliente, só que isso não é o suficiente se você não está mensurando o resultado. Então, desde 2013, por mais que se mude gestores, por mais que se mude direção, por mais que se mude presidente da república, a gente tem sempre, periodicamente, registrado o que a gente faz, o quanto a gente faz, quais foram os resultados, quais foram os resultados por período, por mês, por semana, por semestre, por ano. Então, a gente tem todo esse cenário. E aí, por mais que cada ano mude, você tem um histórico. Por exemplo, vai sair, vamos dizer que no dia agosto, mês de agosto, que de repente já tem todo mundo voltado ao volume de comércio que a gente está acostumado. Não vou nem dizer, eu não gosto nem de dizer que a gente vai voltar ao normal. Vamos voltar ao volume de comércio. Campanha do Dia dos Pais. Eu trabalhei em uma série de academias, onde para você prever a campanha do Dia dos Pais de agora, você só olhava qual era a foto da arte que você usou no ano anterior e qual era o plano para você poder fazer um pouco diferente. Mas não havia mensuração. Na campanha do Dia dos Pais do ano passado, quantos a gente renovou? Quantos saíram? Quantos novos alunos chegaram? Quanto deu de visibilidade no Facebook, no Instagram? Quantos e-mails enviados foram abertos? Então, todo esse mapa de informação, quem olha para o mercado de inovação está ouvindo falar muito de Big Data e as inteligências artificiais avaliando Big Data. O que é o Big Data? Nada mais, nada menos que a compilação de uma série de informações que você tem, que você usa aquilo ali para o seu planejamento do dia a dia. Então, a gente tem um histórico instável, totalmente instável, mas que dá para a gente base de resultados para a gente entender o que a gente vai fazer daqui em diante. Então, aí, deu uma pandemia, acabou. Cortou a nossa receita, não tem mais ninguém praticando, não tem reverba, não tem nada. O que aconteceu? O que a gente vai fazer agora? Simples. A gente vai mergulhar, como a gente já está mergulhando há dois meses, nos nossos números, para a gente saber qual é o período de autonomia que a gente tem com o caixa que a gente tem. Porque dentro do planejamento, desde o profissional de educação física autônomo até a empresa de maior porte, a gente precisa saber qual é a nossa reserva de emergência e por quanto tempo ela nos sustenta. Isso aí, novamente, eu sou profissional de educação física, eu não trabalho com economia, agora você vai para qualquer curso de administração financeira, para qualquer curso de administração contábil, beabá, lição número um, todo ser humano precisa ter uma reserva de emergência por menor que ela seja, por mínimo que ela seja. Porque num momento de emergência, você sabe qual é o seu potencial daqui em diante e você sabe o que você precisa fazer para poder complementar enquanto você tem aquilo ali. O que aconteceu agora no mundo inteiro? Pum, deu a emergência. E aí quem estava preparado, está entendendo. Olha, eu tenho aqui ações que eu preciso tirar, eu tenho custos que eu preciso reduzir, eu tenho custos aqui, mas que me geram uma quantidade de receita que talvez eu precise manter. Eu tenho um custo pequeno aqui, mas que me dá visibilidade perante o mercado, talvez isso eu precise manter. Então a gente está pegando vários cenários e estudando e avaliando porque a gente tinha um histórico de planejamento. A gente mensura muito bem o que a gente faz e a gente sabe qual é o potencial de caixa que a gente tem para a gente se sustentar enquanto a gente não está recebendo caixa, considerando que a gente sabe que quando o mercado voltar, ele não vai voltar ao normal. Eu vejo muita gente, com razão, não tira razão, eu vejo muita gente desesperada para abrir as suas academias. Ok, acho importante que a gente gradualmente faça esse retorno. Agora o nosso cliente, ele vai voltar? Ele vai perder o medo de ir para a rua? Ele vai perder o medo de entrar em contato com as outras pessoas? O nosso cliente também não está passando por dificuldades financeiras e talvez ele tenha que cancelar o plano dele com a academia? Infelizmente a população hoje, a primeira coisa que ela faz é cortar a academia, infelizmente. Corta, primeiro que corta é o personal, primeiro que corta é a academia. Às vezes tem até outros supérfluos que ela não corta, mas acaba cortando justamente o pilar de bem-estar. Então, se o nosso cliente vai ou não voltar, a gente ainda não sabe. Então abrir a nossa academia amanhã não é garantia de que a gente vai ter uma receita significativa para a gente se recuperar. Se eu gasto 20 mil por mês para manter a minha academia, preciso de 20 mil, e se eu voltar agora com esses 20 mil de custo e vou ter uma receita de 5, que conta é essa? Tanto é que a gente teve muita gente falando, ah, tem academia que está fechando, coitados. Não, às vezes o gestor, ele entendeu como uma estratégia dar um passo atrás para depois na frente ele ver se ele retorna ou não. Então, para isso, o que a gente precisa? Do nosso cenário, do nosso resultado, do nosso planejamento, do que a gente tem de resultado de hoje para trás, para a gente saber o que a gente vai fazer de hoje em diante. Perfeito. Se deixar eu falo muito, hein, Lu? Não, tudo bem. Perfeito. Nosso tema de hoje, ele fala justamente sobre isso, né? De planejamento ou a falta dele, né? Que existe. Então, quais os benefícios de um bom planejamento? Exatamente. Dentro de um mercado, dentro de um cenário periódico que você possa fazer anual, ou semestral, ou mensal, tem muita gente que acha o planejamento muito chato, né? Mas é uma coisa... Eu, particularmente, também acho, tá? Acho o planejamento uma coisa chata. Você trabalha aquele monte de informação, aquela planilha de Excel com aquele monte de números, aquele monte de coluna. Agora, é um período chato que quando você começa a ver os cenários possíveis, te abre um horizonte, te traz uma tranquilidade incrível para você trabalhar. Então, a importância de um planejamento, só para você ter uma noção, toda a nossa equipe do SESC, todos os nossos profissionais de educação física, eles têm na grade de trabalho deles uma hora que eles não trabalham. Eles só sentam na mesa para fazer planejamento. Planejamento de aula, para lançar a frequência dos alunos, para lançar registro de números de projetos, de tamanha a importância desse momento. Por quê? Esses indicadores, a gente só se consegue na ponta. Eu, o Fernando, nunca vou conseguir nenhum deles. Quem tem os indicadores na mão? O professor, que sabe o quanto o seu aluno frequentou, quantas aulas por mês ele fez, que sabe a informação dele, qual é a idade dele, qual é o e-mail dele, de onde ele veio, qual é a profissão dele, quem é a pessoa que ele está atendendo, qual é a faixa etária média dos meus alunos. Todas essas informações são importantes. Então, o planejamento, ele se faz importante para você coletar essas informações na ponta, na operação, nas aulas, para você justamente entender quais são os resultados. Eu lembro, eu parei de dar personal trainer em grande massa em 2013, que foi quando eu entrei para o SESC. E eu lembro, eu converso muito com o Alessandro Mendes, foi muito orientado por ele, conheci o Alessandro Mendes em 2009, num evento aqui no Rio de Janeiro, 11 anos que eu conheci com o Alessandro Mendes. E ele sempre incentivava muito a você ter esse olhar diferenciado, não de professor, ter esse olhar de gestor. Desde antes ele falava, o profissional de educação física, ele é uma empresa. Desde 2009 ele já falava isso. Vocês são empresa, vocês não são só professores, vocês precisam olhar como negócio. Avalie o teu negócio. E aí eu parei para olhar quem era o meu público de personal trainer. E aí eu reparei que eu fazia a avaliação funcional de todos eles. E na avaliação eu tinha a data de nascimento, o e-mail, o telefone, qual era o objetivo, quantas vezes por semana ela queria fazer, qual era a atividade que ela queria fazer. Cara, todas essas informações, elas me davam um norte absurdo. Porque a partir do momento que o trabalho com redes sociais começou a crescer, vamos lá, pandemia, boom de lives. Vou fazer uma live de treinamento funcional. Legal. Para quem? A partir daquela live, quantos alunos novos te contactaram querendo saber se você faz serviço? A partir daquele momento ali, quantas pessoas passaram a te seguir, a aumentar o número de teus seguidores? Quais foram as métricas que você usou para entender se o seu trabalho está sendo bem feito? Isso parte do planejamento. Porque você tem informação. Olha, eu sei que eu tenho um público mais idoso aqui em cima de mim, me olhando. Eu sei que eu tenho um público de mais mulheres me olhando. Eu vou atuar no Instagram, no Facebook, com postagens que conversem mais com esse público. Como é que eu vou saber disso? Com a informação que eu tenho no momento de planejamento que eu parei, que eu sentei, que eu comecei a analisar todo o resultado do meu trabalho. Para você ver como é que o planejamento tem importância em todos os segmentos da sua vida. Perfeito. É, o Alessandro Mendes fala muito disso mesmo, né? A importância de se planejar e gastar um tempo com isso. Eu que trabalho na área de vendas, às vezes você fala assim para o vendedor, você tem que parar um pouquinho no sistema, anotar as informações do seu cliente, fazer o importante do seu histórico. E aí eles, na hora, eles não enxergam. Você fala, mas eu vou parar? Eu vou deixar de ligar aqui enquanto isso? Eu falo, gente, isso é importante, né? Eles acham que isso não é produtivo, né? Eles acham que isso não é produtivo. É, e isso é um desafio, né? Para mudar. Trazendo então isso para a realidade dos nossos profissionais, né? Você acredita que você era um personal, um professor, né? Um 100%? Então você acredita que nossos professores e personagens, eles consigam se planejar? Principalmente agora, com uma crise dessas, você vê próximas? Tem que, tem que se planejar. É, eu vi que você falou aí, eu acho que a gente está na mesma vibe de diálogo. Só dar um abraço para o pessoal que está entrando. Tem muita gente entrando aqui, Flávia, Magda, Maria Helena, do Rio Grande do Sul. A própria Fê, a Fê Castanina, da Fitness Brasil. Adoro, adoro conversar com ela. Janaína, galera. Beijo para todo mundo, mas vamos lá. Eu estou sentindo, Luque, quando você falou, poxa, é difícil você colocar na mente das pessoas, no mindset, a questão do planejamento. Eu vi que você falou da alma, do coração. Eu vi que vem de dentro isso, né? É, o que eu vou falar também vem de dentro. Por que que a gente tem que se planejar? Por que isso é obrigatório? Foi muito preocupante, até um pouco polêmico, tá? Mas depois o pessoal pode me criticar, porque a crítica é a melhor coisa que existe para a gente poder crescer e evoluir. Mas adoro polêmica. Vamos pôr fogo no parquinho. Opa, fogo no parquinho. Vamos lá. Fogo no parquinho. Vamos lá. Com essa pandemia, me assustou um pouco a quantidade de profissionais de educação física que fizeram uma mobilização quase que desesperada pelo benefício dos 600 reais do governo. Sim, eu falei em outras lives que eu fiz com outros parceiros que a gente tem que cobrar muito o governo do que ele vai fazer, muito. A gente tem que cobrar muito da iniciativa privada. Que tipo de benefício, de que tipo de incentivos a gente vai receber? Que tipo de linhas de crédito vão surgir? Que tipo de cursos de baixo custo? Que tipo de fomento a gente vai receber da linha privada? Agora, a gente, pessoalmente, em cada um, olhando para si, para dentro de si, se 600 reais durante três meses se tornou algo tão desesperador, cara, alguma coisa errada tem. O profissional de educação física que fez sua faculdade de 4, 5, 6 anos, que fez a sua pós-graduação, que fez o seu mestrado, ou não, que não fez, que está lá na linha de frente trabalhando, dando sua aula, postando seus vídeos, dando palestras em empresas com todo respeito, está aí, respeitando a individualidade de cada um, cada um sabe dos seus problemas. Mas se as três parcelas de 600 reais do governo se tornou algo tão desesperador, me preocupou bastante, cara, como é que a gente está trabalhando? A gente realmente não está tendo um planejamento? Não está tendo um mínimo de prevenção? A gente fala todo dia para o público, saúde, a gente tem que se prevenir? Tá, mas aí é a gente, né? Na nossa parte financeira, na nossa parte enquanto planejamento e carreira, a gente tem que se prevenir tanto quanto. E o que a gente está vendo é um monte de apagar de incêndio, é um monte de gente desesperada. Cara, o que eu vou fazer? Peraí, peraí, cara. Quem se planejou, quando você conversa com quem se planejou, a situação está preocupante, está muito preocupante, mas você consegue enxergar duas ou três ou quatro saídas. Agora, pelo visto, muita gente não se planejou ao mínimo necessário. Muita gente não teve, e isso também não é no sentido pejorativo, talvez haja uma necessidade também da gente se mobilizar para levar mais ferramentas desse nível para o nosso público de profissional de educação física, né? Instrumentalizá-los mais a ponto do nível de planejamento de carreira, não que isso não exista, mas talvez massificar um pouco mais, talvez, enfim, tentar chegar um pouco mais lá na ponta, e a gente, enquanto o SESC, vai assumir esse compromisso também, de levar, assim como a gente teve o Meeting Fitness Brasil ano passado, que foi um sucesso, como a gente teve o Congresso de Lazer, como a gente teve jornadas de atualização acontecendo junto ao Conselho de Educação Física daqui do Rio, com atualizações gratuitas para os profissionais, uma necessidade que a gente percebe para a educação física, para o turismo e para a hotelaria, é levar ainda mais para esse público essa qualificação, esse fomento à instrumentalização para que ele possa se planejar um pouco mais. Porque, inclusive, eu vi muito nesse período de alguns meses para cá, algumas pessoas falando, olha, eu não vou trabalhar com personal trainer digital, eu não vou trabalhar com aplicativo, eu não vou trabalhar com internet, porque esse ganho é muito pequeno, eu vejo profissionais fazendo consultoria online ganhando por mês R$400, R$500, coisa que ele ganha isso em uma semana com um aluno de personal trainer. Ok, beleza, ok. Digamos que o trabalho de personal trainer online, até você atingir uma escala de quantidade de pessoas de internet, você fique por um tempo ganhando R$200, R$300, R$200, R$300. Lu, R$200, R$300 entrando na sua conta todo mês, durante cinco anos, isso não vai fazer diferença? Mesmo que você não use esse dinheiro hoje, mesmo que não seja importante, numa nova pandemia, esses R$200 guardados todo mês, sem fazer diferença para você. Então vamos perguntar assim, ó, quem guarda R$200 por mês? Você guarda? Então assim, você falou essa história dos R$600, mas isso assim, eu conheço uma pessoa que eu fiquei até chateada, mas aí também envolve caráter, né? Você fala assim, a pessoa já não trabalhava, ela já resolveu viver a vida na praia, mudar para Floripa e ficar lá, porque todo paulista quer morar em Florianópolis, né? Ou no Rio de Janeiro. E aí você resolveu ficar lá e agora está se aproveitando da história do governo. Aí eu estou falando de caráter. Então assim, essa história de se planejar, ela vem até, eu acho que um pouco antes que a gente falar assim, eu tenho que me planejar para minha aposentadoria, né? Que eu acho que é uma coisa que a nossa geração não pensa isso. Então é você se planejar para a aposentadoria lá na frente. É a mesma coisa que a gente fala da saúde física. Da saúde, se você todo dia fizer um pouquinho de atividade física, lá na frente você vai colher os benefícios, você não vai precisar de um cuidador para te ajudar a levantar, você vai poder ter independência física, né? Não depender de ninguém. Mas para isso acontecer lá na frente, todo dia você tem que fazer um pouquinho, se alimentar bem, né? E o financeiro é a mesma coisa, porque as pessoas não pensam na aposentadoria. Então se for 200 reais, gente, então se não te faz diferença, então poupa, deixa lá 200 reais para poupar, né? Pelo menos. Exatamente. E aí já trazendo para uma linha bem prática do dia a dia, compartilhando uma aprendizada que foi muito bom para mim, dentro de alguns cursos que eu fiz, teve um curso que eu fiz que foi de administração financeira, investimentos e aplicações. E ali teve uma didática muito interessante que eu assisti, que deu muito certo, que eu vi que deu muito certo com diversas pessoas, foi separar alguns segmentos da sua vida em caixinhas. E aí olhando para a carreira do profissional de educação física, eu vi três caixinhas muito visíveis. Quando a gente fala de grandes empresas, essas caixinhas elas se multiplicam. Mas procurando simplificar, para o profissional de educação física, eu vi três caixinhas muito visíveis. Uma é a caixinha da parte técnica, que aí o profissional de educação física voa, que é o que você oferece de serviços, quais são as suas aulas, como é a sua metodologia, como você trabalha, que ferramentas você usa. Na caixinha da parte técnica, o profissional de educação física, ele é um expert, são as aulas mais inovadoras, super bem resolvidas. A segunda caixinha é a caixinha da comunicação, que por mais que nós não sejamos profissionais de comunicação, ou profissional de educação física, se desdobra muito bem nas ferramentas de comunicação de grande massa. No Facebook, lá no Orkut, no Twitter, no Instagram, no YouTube, o profissional de educação física sabe, ele sabe falar, ele sabe se posicionar, talvez não em grande massa, mas sabe, ele sabe sim, entre aspas, vender o peixe dele, da importância do profissional de educação física, ainda não tem conhecimento, não tem um resultado efetivo, em grande massa, na população, mas existe uma boa mobilização. Só que a terceira caixinha, é a caixinha da parte administrativa financeira, que diz respeito aos seus resultados, ao seu controle de finanças, a como você está administrando o dinheiro que você ganha, como você está administrando o seu percentual de retenção de clientes, como você está administrando o seu percentual de custos. Nessa caixinha, nossa mãe, assim, é desesperador, porque você vê que é hebraico com aramaico. E aí, quando você fala da caixinha da administração financeira, não estou falando assim, para quem tem um pequeno empreendimento, um médio ou um grande, tem o contador, só que o contador, ele te entrega resultados, mas a estratégia é sua, você tem que pensar, ele te entrega ali os números. Você tem o seu administrativo, em relação a documentos, você tem uma parte jurídica, ok. Agora, para o profissional de educação física, para o autônomo, para o personal trainer, para o cara que dá aulas, é ele com ele. Então, ele tem que ter o mínimo de noção do básico de cada uma dessas caixinhas que vai acontecer na sua vida. Quando você vai para a grande empresa, você tem várias caixinhas, jurídico, governança, logística, contratos, administrativo, blá, blá, blá. Na sua carreira profissional, você pode juntar todas elas nessas três. E essas três precisam andar. Elas precisam andar muito bem. E dentro da caixinha, foi até interessante, dentro da caixinha administrativa financeira, não é você entender, o Alessandro Mendes fez um comparativo, não é desrespeitosa, tá gente, mas assim, meio que contextualizando. O administrativo financeiro, não é você fazer o controle de padaria. Qual é que é o controle de padaria? Tem aquele livro, aquele livrão, que você anota numa coluna, tudo que entrou, aí você anota na outra coluna, tudo que saiu de gasto, a diferença foi o seu lucro do mês. Cara, não é isso. Não é isso. Muito pelo contrário. Até as padarias, inclusive, elas já estão se mobilizaram muito, elas fazem hoje uma gestão interna super eficiente, porque o estoque de padaria é mega complexo. Então, não é isso. É você entender que a receita que você teve, ela tem que cobrir tantos custos que você tem, que acontecem todo mês, que ela tem tantos custos que você tem, que acontecem periodicamente, custos que você sabe que pode ser que você tenha, e aí essa receita, ela passa a ter um outro olhar, porque ali você sabe que o que você ganhou naquele mês não é necessariamente para cobrir esses custos. O que você ganhou naquele mês é o pouquinho que vai te ajudar a sobreviver nos períodos seguintes, mesmo que você vá ganhar dinheiro nos meses seguintes. E aí eu tenho, ah, vamos lá, eu ganhei 10 mil reais. Tirando todo esse planejamento, só me sobraram 500 reais. Esses 500 reais não necessariamente você tem que jogar na poupança, ou não necessariamente você tem que jogar no tesouro. Desses 500 reais, uma parte dele é para emergência. É um dinheiro que você não pode tocar nele por nada durante um período, porque ele vai ser para te salvar na hora que der M. É, alguém escreveu aqui muito bem, tem vários comentários legais, tá? Mas alguém falou assim, ah, o Cadê? Ah, aqui ó, o Rodrigo Nistal, escreveu, hoje é a pandemia, mas e se um personal quebrar a perna? Ele está roubado, não tem como... Perfeito! 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 E aí a reserva de emergência, eu tomo para mim, a reserva de emergência é o quê? Tudo que eu tenho de custo fixo, que eu sei que eu tenho que gastar todo mês, o aluguel da minha casa, a conta de luz, a minha conta de gás, é o quão mínimo que eu uso para me alimentar, eu preciso ter o valor desses meus custos por no mínimo três meses. Então se o meu custo por mês é de três mil reais, eu tenho que achar alguma forma em algum momento da minha vida de ter nove mil. E eu não preciso ter esses nove mil amanhã, eu preciso construir esses nove mil ao longo do tempo para que um dia eu consiga formatar ele. Coloca a meta, sei lá, todo mês é bom. Exatamente! Exatamente! E essa reserva de emergência não é uma coisa, né? Pessoal de venda não pode ver uma meta e um gráfico de resultado, né? E isso eu estou falando só de reserva de emergência. É diferente do teu dinheiro que você vai usar para reinvestir, para você comprar acessórios novos. É diferente do dinheiro que você vai guardar para a sua viagem das férias. É diferente do dinheiro que você vai guardar para o teu jantar de fim de semana. Falar, pô, mal sobra dinheiro na minha conta, ok, mas o pouquinho que seja, ele vai fazer diferença no médio e no longo prazo. Não é o amanhã, é no médio e no longo prazo. Olha, o Rodrigo Nistal ele botou a frase que eu considero a frase mais perfeita e que foi a frase desse curso que eu participei. Não pode colocar os ovos na mesma cesta. Nunca você deve colocar todos os ovos na mesma cesta. Então, todo o teu dinheiro que entra, ele não deve ser tratado como único, ele não deve estar tudo em um determinado lugar, ele não deve estar tudo direcionado para um único aspecto da tua vida. Ele tem que ser dividido em caixinhos. Esse método da caixinha ele funciona muito bem porque ele te permite ter essas visões de como você se planejar e até de quando você vai conseguir ter resultados. Se deixar, eu falo muito. Não, não, vamos lá. E você falou um negócio interessante porque, por exemplo, no próprio Excel, se você for pegar modelos de planilhas financeiras, de controle de despesas, ele te dá um monte de modelo. Então, por exemplo, eu tenho um modelo lá que eu peguei do próprio Excel e ele tem três abas. Um, eu vou colocando tudo o que eu gastei, né? E ele divide por categoria. Então, você fala assim, alimentação, restaurante, sei lá, né? Tudo transporte, moradia, enfim. E aí, você vai segmentando, você vai colocando lá as categorias. Então, vai anotando tudo no mesmo. Depois, ele mesmo, numa outra planilha, ele mostra os gráficos, né? De quanto você gastou por cada segmento, qual segmento você gastou mais. E aí, tem uma outra que você põe quanto você ganhou a sua receita. E aí, ele faz, né? Então, tem as despesas, o ganho real, o ganho previsto e o ganho real e as despesas reais e as despesas previstas, né? Então, você tem todo lá o caldo. E aí, quando a primeira vez que eu fiz isso, quando eu vi quanto eu gastava fixo por mês, eu fiquei assustada. Porque, assim, ó... Sabe por quê? Porque, assim, você pega lá, vai... Spotify, Netflix, o iTunes... Aí, eu descobri que o iTunes me cobrava duas vezes... O Spotify estava me cobrando duas vezes a mesma coisa. E eu nunca... Você não olha a conta? E já tinha passado uns três meses que ele estava me cobrando. E eu nem estava olhando pra isso. Então, eu achei... Pra mim, mudou quando todo mês eu passei a olhar tudo que foi gasto. Eu fiz uma revisão. Paro uma hora do meu dia, uma hora e meia, duas... Olho tudo, né? E... Uma hora do planejamento. Eu fui descobrindo um monte de coisas. Porque eu estava sendo... Estavam me cobrando a mais. E aí, foi... Aí, vi taxas que eu pagava de banco absurdo. Eu fui lá negociar. Falei, gente, vai falar um pouquinho. Né? Então, assim, você vai trabalhando isso, né? Então, acho que... Você acha que um bom começo é essa planilha? Baixa uma planilha? O Excel, ele... O Excel hoje, ele é quase que... Tem a mesma obrigatoriedade de você saber quanto você saber escrever. Eu acho que está igual. E, realmente, como você falou, a internet hoje, ela disponibiliza várias ferramentas gratuitas, simples, que você só preenche e ele dá todo o seu resultado, né? E você falou uma coisa interessante aí. Teve uma atualização recente no aplicativo, especificamente do Santander, que é onde eu tenho conta. O Santander, ele está fazendo isso. Ele está dando, ele está te dando, ele está te permitindo no aplicativo, você só clica, você não precisa fazer nada, você só clica no período e ele te dá o gráfico, né? Em colunas do quanto você gastou com isso, o quanto você recebeu daquilo e ele te dá uma projeção financeira. Tem muita ferramenta. O Renato Nabuco, ele já escreveu várias frases boas lá atrás, mas agora ele colocou uma que eu vou até parar. O importante não é quanto você ganha, mas é o quanto você gasta. E é verdade. O Fábio Saba sempre falava assim, não é que você é rico, porque você ganha 50 mil reais por mês. Mas se você gasta 60, você não é rico, né? O Rodrigo, o Rodrigo Nital deve ter feito algum curso de finanças com você, porque ele colocou vários interessantes. As pessoas precisam se pagar primeiro, poupar uma porcentagem e depois gastar. Quer dizer, sabe o segredo? O Rodrigo é expert. É expert. O Rodrigo é expert. Já separa o que você vai poupar. Já guarda. É primeiro. Esse movimento é primeiro. Exatamente. Estou gostando da audiência, hein, Lu? A gente está ali sempre rodando 65, 70 pessoas. É, gente, dá curtidinha lá se vocês estão gostando, manda coração, manda perguntas aqui no pontinho de interrogação. Ó, quer ver? Ah, uma coisa que o Carlos Manvoller falou também, o Carlos é queridíssimo nosso, ele trabalhou com a fitness muitos anos na área de vendas. E ele falou assim, a maioria dos personagens não recolhem NSS e não tem seguro de acidentes pessoais. Olha só. Oi! Ai, ai, ai. Perfeito. Ah, tem vários comentários legais aqui. Mas vamos, deixa eu te perguntar uma coisa, né? Essa crise que a gente está passando, óbvio, é atípica, né? Mas outras crises podem vir de outras formas, outras coisas. E um bom planejamento financeiro pode auxiliar esses momentos da vida como o... O Rodrigo falou da perna lá. Quebrou a perna, pronto. E agora quem faz, né? Como levar essa experiência para outras fases da nossa vida, né? Como que a gente vai trabalhar isso, essas crises, esses momentos de crise? Como é que a gente leva o que está acontecendo hoje para outros momentos? É, é muito bom a gente olhar como é que o mercado ele está se mobilizando nessa fase agora dessa pandemia. Já chegou-se à conclusão de que não houve nada precedente, não houve nada parecido. A crise de 2008, ela foi mais leve do que a do Covid. Já concluiu-se que a grande depressão lá na década de 20, de 30, também foi consideravelmente mais leve do que a pandemia do Covid. Só que o que tem se avaliado muito é que o comportamento da sociedade após essas crises, ele tem seguido os mesmos conceitos. E aí, quais são os mesmos conceitos? A gente tem que olhar muito os nossos mercados paralelos, a gente tem que olhar muito como a economia, como o turismo, como o mercado de varejo, como o mercado de serviços, como a política pública do seu país. A gente tem que olhar, mapear muito bem quais vão ser as oportunidades que o mercado te dá. isso, ele permeia qualquer crise. A crise de hoje, a crise de semana que vem, a crise daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. A gente tem que ser muito bem informado das oportunidades que o mercado nos dá. Por exemplo, você sabia, você sabe, óbvio, mas soltando aqui a pergunta para o público, tem uma série de cursos de planejamento, de gestão, de início de empreendimento, de gestão de empreendimento, vários desses cursos gratuitos, que Sebrae, Senac, Endervo, vários cursos desses, são cursos iniciais. Eles nunca vão chegar para você chegar no nível de cursos como a Fitness Brasil dá. Óbvio que são cursos de nível pago, que você tem que acessar, você tem que pagar, você tem que buscar, porque são níveis de aprofundamento e conhecimento muito específicos. Agora, tem um primeiro passinho, um beabá, um início, que o mercado dá gratuitamente para muita gente. Quantas pessoas será que sabem que existe isso? Ah, mas eu não sei nem sequer mexer com o Excel, tem milhares de cursos gratuitos de Excel. Eu aprendi o Excel no YouTube, tutorial, YouTube, ah, como eu faço o fórmula? YouTube, ah, o YouTube. Apesar que antes o YouTube existir, o Excel antes do YouTube. Mas, enfim. Pois é, pois é. Uma coisa, um outro ponto importante, muita gente está se questionando, que também, isso independe de qualquer tipo de pandemia ou de crise. Muita gente está se questionando sobre linhas de crédito, porque estão saindo linhas de crédito de baixas taxas de juros, que em muitos momentos elas existem, elas já existem, isso não é novo, isso depende de momentos e fases. Só que eu vejo muita gente, muitos empreendedores falando, cara, eu não quero tomar um empréstimo para poder dar mais uma dívida na minha vida. O que é importante todo profissional de educação física entender, seja você empreendedor próprio, seja você dono de empreendimento, é muitos desses grandes negócios que a gente vê hoje, grandes empresas multinacionais, muitas delas nasceram pequenas, nasceram lá atrás, principalmente as empresas japonesas, muitas delas nasceram do vovozinho japonês que abriu lá na garagem dele lá na década de 60, 50, 70, pós-guerra, onde o cara criou empreendimento na garagem da casa dele e hoje ele se tornou uma multinacional. Só que em muitos momentos dessas fases de crescimento do negócio, da carreira, ou em muitas fases em que a sua carreira e o teu negócio estabilizou ou caiu, a retomada foi como linha de crédito. Foi buscando capital externo. Primeiro, acho que todo bom empreendedor sabe, você não zera o seu capital para você poder investir ou para você criar novas oportunidades. Você nunca se deixa desprotegido, você sempre busca capital de fora. Então, ah, eu juntei 300 mil aqui para abrir um pequeno estúdio na minha região, vou pegar esses 300 mil e vou investir no estúdio. Tá, e se amanhã acontecer uma pandemia nessa falinha? Você perdeu 300 mil do dia para a noite. Então, na grande maioria dos casos, é interessante você ficar atento às linhas de crédito que existem, porque elas são fundamentais para qualquer negócio. Teve uma matéria recente, a gente teve um bate-papo com o Arthur, Arthur Igreja, que é sócio do Ricardo Amorim, que palestrou na Irsa e tudo, ele deu uma palestra muito interessante, onde ele trouxe uma matéria da Netflix, dois pontos muito importantes da Netflix. Um, Netflix entrega DVD físico ainda, tá, e modelo de locadora, porque o Netflix sabe que uma parcela considerável da população não é inserida digitalmente como a gente é. Então, essas pessoas ainda precisam de um DVD para poder assistir a um filme. Então, o Netflix ainda atende demandas presenciais que engraçado. É interessantíssimo isso, né? É, não sabia. E segundo, o Netflix, assim como o Uber, assim como o Microsoft, vamos lá, vamos supor que eles tenham 3 bilhões de dólares de receita. Isso é receita, receita. Só que essas empresas, para a inovação tecnológica que elas têm, para o desenvolvimento que elas têm, para a estrutura que elas têm, elas têm um passivo de 2, 3 bilhões de linhas de crédito que elas pegaram para se desenvolver. O dono do Uber, ele não ficou rico do dia para a noite, ele pegou o lucro dele, reinvestiu, ou pegou um monte de investidores e criou um grande montante de dinheiro para poder evoluir. Não, são linhas de crédito, são capitais externos que você pega. Então, duas coisas muito importantes para qualquer tipo de crise, é você se manter extremamente bem informado do que o setor público, do que o setor privado vai fazer e das oportunidades que isso vai te gerar para você, seja ela de prevenção, seja ela de emergência, e você entender que tem algumas opções de mercado que pode ser que você não goste por crenças ou por mal utilização de experiências passadas. E, na verdade, elas podem ser grandes saídas para você não só se salvar da crise, como você crescer no momento de crise. Vou até puxar um gancho para uma outra pergunta. Um professor que faça um bom planejamento financeiro pode, inclusive, buscar alternativas à sua carreira? Puxando esse gancho para as linhas de crédito. Importante. Olha lá, vamos lá. uma fala de uma pessoa que me ajudou muito, vocês conhecem, que se chama Marinês Pereira. Ela fala o seguinte, trabalhar muito não significa ganhar muito dinheiro. Profissional de educação física, você vê muito profissional que acorda cinco horas da manhã, chega em casa meia-noite e o cara nunca tem dinheiro. São diversos motivos. São diversos motivos. só que, se você parar para analisar como foi dito aqui nos comentários, a forma como você administra o seu dinheiro, ela é muito importante para saber qual vai ser o seu desempenho de trabalho. Por quê? Você pode ter pessoas, você já ouviu falar do teorema Pareto 80-20? Eu já, mas talvez as pessoas não. Então, se quiser. Pois é. Então, teoria do 80-20, teorema de Pareto. se você fizer uma análise da sua vida, não é amarrado 80-20. Isso pode ser 10-90, 5-95, 70-30. 20% dos segmentos da sua vida, dos resultados, das coisas que você faz, elas representam resultados que impactam em 80% da sua vida. E 80% das coisas que você faz ou 80% dos problemas que você tem impactam só em 20% da sua vida. Tem até uma frase mais radical da psicologia. 99% dos seus problemas não tem nenhum impacto significativo na sua vida. Isso aí é um pouco mais polêmico, mas enfim. Dentro desse teorema, que é um método que a gente usa muito para o nosso planejamento, a gente consegue entender que eu tenho determinadas atividades que me geram mais renda, só que não necessariamente elas me geram mais tempo de trabalho. E outras inversamente. Então, você pode achar em segmentos de mercado pessoas que têm uma... Por exemplo, eu quero ganhar 10 mil. Hoje eu ganho 7 mil com o volume de trabalho que eu tenho. Talvez eu possa dar um recuo e eu já não consigo mais encaixar nada, nenhuma aula, não consigo mais encaixar nenhum aluno, não consigo mais captar nada. O que eu posso fazer? Eu tenho um determinado trabalho que eu tenho, que ele me consome um determinado pequeno tempo do meu dia, que ele me dá uma remuneração muito pequena. Eu posso recolher esse trabalho porque eu estou muito bem planejado em relação ao meu orçamento, meu financeiro. Então, eu posso retirar aqui esses 200, 300, 500 reais que eu tiro. E nesse tempo que eu ganhei, eu vou adotar uma nova estratégia para buscar outras situações, para buscar outras oportunidades. Só fazendo uma colinha aqui para você, uma bíblia que eu li. Traction. Recomenda a todo mundo. Não havia ainda a versão em português. Então, mas eu acho que já saiu uma versão em português. Tenho quase certeza que saiu uma versão em português. Tá bom. Traction. Esse livro, ele traz 19 maneiras mais eficientes que todos os cases de sucesso de tecnologia, inovação, varia, de segmento que eles utilizaram. 19 canais de comunicação mais eficientes. Você tem, assim, um mundo, um horizonte de forma de divulgar o seu trabalho. Sabe uma das que mais apresenta resultado, uma das mais impactantes? Não. Que eles chamam de free speeches, palestras gratuitas. O nosso mercado, ele tem, ele é composto acho que mais de 90% de micro, pequenas e médias empresas. Uma pequena parcela são grandes empresas. A grande maioria é micro e pequena. Certo? A quantidade dessas empresas que quer implantar um programa de qualidade de vida, que quer implantar um programa de atividade para os seus funcionários, que quer implantar a partir de agora um programa de bem-estar em home office, que elas não têm uma grande receita ainda para isso, elas não têm ainda um grande planejamento para isso, mas elas aceitariam de mãos beijadas uma palestra gratuita que você tenha num horário livre teu, onde ela vai colocar ali 50, 60 colaboradores ali na tua frente para você dar uma palestra sobre bem-estar, sobre qualidade de vida, sobre prevenção, sobre sedentarismo e tudo. Agora você imagina você dando palestras frequentemente, gratuitas que seja, no horário que seja teu, para você poder falar sobre atividade física, falar sobre o seu trabalho. Numa empresa você falou para 50, numa empresa você falou para 80, numa empresa você falou para 100, numa empresa você falou para 200. Quantas oportunidades podem surgir ali? Pessoas podem te contratar para consultoria, pessoas podem te contratar para personal, a empresa pode falar cara, esse cara é bom, vale a pena a gente contratá-lo como um consultor, vale a pena a gente consultá-lo como um profissional responsável pelo bem-estar corporativo. Então são várias oportunidades que você consegue abrir desde que você tenha um planejamento na tua carreira, desde que você saiba gerir a sua carreira e entender que tem determinados momentos do seu dia que você vai planejar e a partir desse planejamento você vai adotar novas estratégias. E aí você amplia o seu horizonte de oportunidades e aumenta a possibilidade de ter mais retorno. Investe até tempo, né? Porque não é dinheiro também. Muitas vezes é tempo. E tem... É dinheiro. A Heloísa acabou de botar aqui. A Heloísa Villela. É investimento. Isso é investimento. É investimento. Bom, a gente tem sete minutos para acabar a nossa live. Eu tenho duas perguntas. Você tem três minutos no máximo para responder cada uma delas. Tá bom. Nossos profissionais falam sempre em prevenção de saúde, né? Mas muitas vezes eles esquecem de cuidar da sua própria saúde física, né? A financeira, a mental. Você acha que esse descuido ele impacta a carreira desse profissional? Ah, já visto como eu falei agora há pouco dos cenários de desespero que a gente viu dos profissionais de educação física que esqueceram todo e qualquer conceito de bem-estar que esqueceram todo e qualquer conceito de bem-estar psicológico e mental. Esqueceram toda a sua produção interna hormonal de hormônios do bem-estar em função do desespero que eles se encontraram em função do caos financeiro que, guardadas as individualidades de cada pessoa foi resultado de uma falta de planejamento. Como você falou, fica sem dinheiro para ver se você dorme. Fica sem dinheiro para ver se você fica tranquilo. Saúde mental. Saúde mental em cima de um aspecto que não é só a saúde que é a parte de finanças mas que pode gerar grandes consequências. Então o gancho da última pergunta é quais as dicas de prevenção de saúde para esses professores? Tirar um determinado momento do seu dia para sentar e avaliar todo, toda a sua vida. Quanto você ganha, o quanto você gasta, o quanto o seu trabalho gera de retorno, quem é o seu cliente, o quanto você ganhou no mês passado, o quanto você ganhou, nós estamos em abril. Quanto é que você ganhava em abril do ano passado? Qual é a sua meta para ganhar em abril do ano que vem? Não pensa só no amanhã, não pensa só no depois de amanhã. Analisa o que você fez ontem, anteontem, um ano atrás e há dois anos atrás e começa a olhar o que você pretende para amanhã, para um ano à frente, para dois anos à frente. Para, tira um momentinho do seu dia para olhar todos os... No início vai ser uma bagunça, você vai olhar assim, caraca, é muita coisa, é muito número, é muita informação. Mas conforme você vai entrando em cada uma dessas informações, você vai começar a poder enxergar novos horizontes, novos caminhos para você. E aí busca, o que não falta no mercado são empresas como a Fitness Brasil e profissionais à disposição. Às vezes um bate-papo, conversa, eu não faço consultoria, não estou aqui vendendo peixe, não. Muito pelo contrário, a gente está aqui justamente para levar conhecimento gratuito para a população poder aplicar no seu dia a dia. Converso com as pessoas, converso com os profissionais da área, converso com os profissionais de outra área, tomo um cafezinho. Grandes startups, quando elas iniciam, elas iniciam um dos planejamentos é o café. É você começar a juntar várias pessoas e você marcar para tomar um café, para você escutar um pouco das pessoas, o que elas querem, o que elas pensam, o que elas pretendem. E escutar, conversar, dialogar. Dali você pode tirar grandes conclusões que você aplica naquele teu panorama de números, de planejamento, para você conseguir adotar boas estratégias. Nossa, tem vários comentários. Olha, a audiência não só está boa, como é uma audiência super participativa e mega, assim, questões super inteligentes aqui, frases sensacionais. O pessoal é bom, o pessoal que está assistindo é de alto nível. Ah, gente, tem duas perguntas aqui, bom, mas tem uma do Renato Nabuco, ele fala, qual o percentual que vocês indicam para cada cesta de ovos? Quais cestas vocês indicam? Então, pode ser, eu vou pôr aqui a pergunta, olha lá, se você consegue responder. Temos quatro minutos, É, aí vai depender, né? O que de cesta de ovos a gente está falando? A gente está falando, por exemplo, das caixinhas de técnica, comunicação e administração financeira. A gente está falando de cesta de ovos, caixinhas do seu aspecto financeiro. Varia, isso varia muito, isso varia do aspecto financeiro, isso varia do seu aspecto técnico, isso varia na sua comunicação. O importante é você entender, é colocar na sua vida o Teorema 80-20, entender quais são os segmentos da sua vida de menor proporção que geram maiores resultados e fazer uma canalização para isso. E você entender que esse percentual maior não significa que as suas ações de menor resultado, elas devam ser eliminadas. Às vezes você precisa mantê-las por um resultado específico que você não tem. Foi o que eu falei no início da live. Você tem projetos que eles não geram tanta receita, mas eles geram visibilidade, o público está vendo o seu trabalho. Então, por vezes, você tem que manter em menor quantidade, em menor percentual, o investimento naquele projeto. Outros têm melhores resultados, você aumenta um pouco mais em função do resultado expressivo. Então, essa balança depende muito, mas para isso você precisa ter os resultados à sua vista. E uma coisa que você falou interessante para a gente ir fechando é essa história da visibilidade, de você organizar e começar isso. Porque quando a gente torna alguma coisa visível, você já teve aquela experiência de você ter um problema e você contar para alguém? E conforme você vai narrando, você vai contando os fatos, você mesmo acha a solução? Você fala assim, porque você coloca em ordem seu pensamento e você fala, peraí, mas eu estou te perguntando a gente, mas eu acho que eu poderia fazer isso. Você mesmo se acha a solução. Então, é quando a gente coloca isso para fora, em finanças, quando você põe isso em uma planilha e você começa, as coisas se organizam melhor, né? Nossa, olha o comentário do André Mendes, cara, que coisa linda. Como essa live está sendo produtiva, querido. Vocês estão abrindo os horizontes, fazendo com que possamos enxergar além dessa nuvem preta. nossa, que bacana. Caraca, olha. Emoji, emoji. É, e a gente tem dois minutos, o Instagram agora, pum, ele pingou aqui, dois minutos para acabar. Sim. Vamos lá, muito bom. Parabéns. concluindo o que você falou, Lô. Concluindo o que você falou, quando você começa a tomar você próprio, né? Começa a ter esses ensaios, dessas soluções, é sinal de que você realmente está amadurecendo e está desenvolvendo e evoluindo enquanto profissional autônomo. Ai, gente, tem muitas frases boas, sabia? Muitas mesmo. É uma pena a gente não conseguir ler tudo. Tem o Felipe, a Cis, conhecimento, planejamento, definição de linha de ação. Dar o primeiro, a Simone, dar o primeiro passo é nunca parar. Sensacional. A Josi, a Cláudia. Olha, terapia é sim. Terapia é sim. Colocamos os nossos problemas à nossa frente. Caramba. Ó, esse é o momento de avaliar, aproveitar esse tempo e avaliar tudo. Saudades, professor Beto Javes, saudades, mestre Fernando. Obrigada por tudo, meu amigo, você é uma referência. A Heloísa botou inteligência emocional sempre. Legal, feliz, muito feliz. Gente, então eu estou muito feliz com esses nossos conteúdos. E quem está gostando, compartilha, gente. E essa live de hoje ela vai estar gravada, viu, Fê? A partir de umas 4, 5 da tarde, ela já está no nosso canal do YouTube, o Fitness Brasil Play. Então todo mundo pode assistir, rever os conceitos, fazer as devidas anotações. E quero te agradecer, a gente tem 20 minutos, 20 segundos para acabar. Eu quero te agradecer muito. eu dei esse reloginho, esse cronômetro. Eu que agradeço, eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade, contem com a gente, contem conosco sempre. Com certeza, obrigada. Obrigada a nossa audiência e... Tchau, gente. Bom final de semana, né? Até segunda-feira. Bom final de semana. Tchau. 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 O que é isso?